Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje na nossa dica de provador que eu separei para contar um pouquinho mais nesta tarde, a gente vai falar sobre a calça alfaiataria. Vou apresentar três propostas para vocês, principalmente as mulheres que têm um pouquinho de receio, um pouco de medo. Será que a calça alfaiataria é bacana? Será que eu devo inserir? Vai ser uma peça coringa que eu vou usar ou não? Primeira proposta aqui, um toque mais elegante para você que às vezes trabalha num ambiente que precisa um pouco mais de formalidade, então colocamos o blazer, que já dá toda essa pegada mais de formalidade, na estampa aqui do pé de pule, também bem diferenciada, com cropped para dar uma leve mostradinha aqui na barriga, se tem uma formalidade, mas nem tanto, então fica opcional, mas também pode colocar com uma camisa social. E aí a calça mais estilo aqui alfaiataria com as bem alto, ela tem essa pegada aqui mais fechada também, que você pode fazer essas dobradinhas na perna como eu fiz, ou usar ela normalmente também, para você ver essa primeira proposta, então, mais elegante. Agora a gente vai para a nossa segunda opção de look com a mesma calça. Nossa segunda proposta de look aqui com a calça alfaiataria colocamos com o cropped, mantemos o mesmo tom aqui no preto para dar esse casamento legal, essa complementação, e aqui no toque todo mais sexy, então para você que tem às vezes um happy hour depois do trabalho, leva um cropped, coloca, deixa a calça alfaiataria e coloca o cropped pronto, você já vai estar pronto com um barzinho, enquanto com as amigas, às vezes uma balada também, porque não para você ver como ela fica versátil, uma maneira diferenciada também. Você pode até, gente, jogar o blazer para ficar assim, aquela coisa sexy, mais elegante, enfim, um pouquinho do corpo à mostra, mas nem tanto também, sei que muitas lugares vão se identificar, e aqui tem toda essa parte aqui do traçado aqui, dessa parte deixa mais um toque diferenciado, que dá uma quebrada no preto também. E aí, ó, gostou dessa proposta? Agora a gente vai para a nossa segunda opção de look com a calça alfaiataria. E para finalizar nossas dicas de provador dessa tarde, então a proposta aqui toda mais fashionista, mais casual também, que você pode combinar então a sua calça alfaiataria com uma t-shirt. Olha só como fica uma proposta bem diferenciada, deixei aqui mais soltinha, mas também você pode fazer mais estilo cropped, fazer amarração aqui atrás, jogar o blazer também, que vai ficar uma proposta bem diferenciada. Coloquei com um tenizinho aqui para ficar super casual, bem confortável realmente, então se você vê, no ambiente de trabalho, pode usar mais looks assim, com certeza você vai se sentir, digamos, bem à vontade, casual e também estilosa ao mesmo tempo. E ó gente, gostei dessa proposta, achei cara da Nubia também. Então siga essas dicas, com certeza insira aí a sua calça alfaiataria, diversas maneiras que você pode usar, com certeza que você vai ver como que ela vai se tornar coringa e começar a olhar o seu guarda-roupa, sua peça, olha, peraí que eu posso fazer essa combinação com isso, isso, aquilo. Aqui eu só fiz três propostas, mas você pode fazer N combinações aí com esse tipo de calça. Lembrando que esses looks é lá da Miranda Feste, que eu faço convite para você fazer uma visita à Miranda Feste, que fica aqui em Toledo, bem no centro, na rua Barra do Rio Branco. O Instagram também para você acompanhar as novidades. E agora, mulherada, coloque em prática essas dicas. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!